Música Aqui ó E aí meu amigo, é o Charlie, beleza meu querido? Com essa voz aí ó Música Aqui é o Charlie, 24 horas, direto aqui Descendo aqui, lá dentro da palmaça, aqui em Fortaleza Vamos que vamos né Um abraço ai meu amigo, o Charlie Um abraço ai meu amigo, o Marcio Aline Um abraço ai meu amigo, o Marcio Aline do Jverbão Um abraço ai meu amigo, o Marcio Alineud Tem bebê hoje? E aí bebê hoje? Vai ter bebê hoje Acabou com o clube TV E o Caio? Tô com medo Eita É um buzão, não tirei na luz Não é ruim Passou o Pinano Passando aqui pela palmaça É pra cá Deixa eu ver Exactly As A policia É só palmaça Meus Olha o Doutor que é legal, a escola aqui do lado é o hospital. Vá para cima, a escola aqui do lado é o hospital. A pracinha da palmaça, hein? Vamos lá, comércantinho! Vamos lá, pracinha! Eu passo ao Pedro Jurassa, quebra bom de florró! A coxa perdeu! Comece a rolar, para rolar! Toma a florró! Fala, assistente da florró, né? Fala, só pode parar De me chamar de homem safado, traí Eu só traí porque você me derrubou Eu tava quieto no meu canto de amor Fala, só pode parar Você falou com a sua amiga de nós dois Dizem que eu era só de cama E depois eu me ligou o tempo todo me ligando Sempre eu tenho vacilo Pai, só tu beijo, basta bem E a gente faz entre quatro paredes E não me ligou o tempo todo me ligando Você me ligou e a tua amiga me pegou Aí, ó... Você me ligou e a tua amiga me pegou Só não me ligou Pai, só não me ligou e a tua amiga me pegou E você me ligou e a tua amiga me pegou E aí, ó... O que é essa aqui? E aí, ó... A tampa aí? É o São José, é? É o Pedro O Pedro? É Acho que é só o Pedro A Grigó e de fogão eu escolhei 18 horas no motel Eita porra, irmão! A Grigó e de fogão eu escolhi o Chico Jocha Eles na borracharia com o Flávio Eita porra, irmão! Segue nosso barco Celso Rocha O Corpo de Pará De me chamar com os sapatos traidos Eu só traí o motivo do mundo Eu tava canto no meu canto te amando Tava um botão de barato Os me falam pra sua amiga que nós dois Dizem que eu era tudo, então aí depois Ela ficou um tempo todo me ligando Sei que eu tenho vacilo Mas a culpa é sua também O que a gente faz entre quatro paredes Não sei por nada E eu tenho presos femininos Foi a sua amiga me pegou Não sei por nada 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 Tá muito obrigado Quase seis Não sei por nada Não sei por nada Não sei por nada Não sei por nada